Hoje, Gengivão acordou novamente com uma visita da Federal, assim como diversos outros capachos do mito. E quem é que pediu busca e apreensão? O senhor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Há quantos meses eu aviso aqui? E aí, senhor Bergado, é nota 7? Nota 7 pra cima? Como é que é? E aí, senhor Allan dos Santos, é conservador? Esse é conservador, vive aí no seu mudinho, cala a boca. Você não sabe o que faz, você lembra lá o presidente da República? Confia em mim. E agora? E a cara de tacho de vocês? A busca e apreensão foi pedida pelo senhor Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras. O meu roubimento com esse pessoal todos foi justamente quando o mito indicou o senhor Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Para mim, aquilo foi a gota d'água. Aras levou à destruição da Lava Jato. Um dos coordenadores da Lava Jato, na Procuradoria-Geral, pediu inclusive demissão, porque não aguentava mais ver ele sentando em cima dos processos. Nunca apresentou uma denúncia contra o Rodrigo Maia por caixa 3 que ele tem lá na sua gaveta. Mandou voltar o negócio desde o começo. Um cara que deu festa para o Zé Dirceu, mas cai a ficha agora. Ele não é petista não só, meu amigo. Ele é um cara louco por poder. Ele vai fazer tudo aquilo que seja para agradar as esferas do poder. Não interessa se vai ser Jair Bolsonaro, não interessa se vai ser Zé Dirceu ou do PT. Aliás, esses caras, olha só como esses caras são. Eles são realmente bolsopetistas. Estava ontem mesmo, Olavo de Carvalho e o Sr. Bananinha compartilhando um vídeo de Zé Dirceu. Eles estão baseando seus argumentos agora em Zé Dirceu. São bolsopetistas. E aí, quando eu falei do Augusto Aras, toda essa direita gengivuda me cancelando, que agora o negócio é cancelar, né? Cadê o Aras? Cadê? Cadê? Cadê memes em todo lugar? Eu, anã, olha, anã e tal. Os mesmos argumentos e os mesmos xingamentos do Felipe Neto, eles usavam contra mim. Os caras da direita gengivuda, né? Cadê o Aras? Cadê o Aras? Tá aí. E agora? É assim, meu amigo. Quando você nega a gravidade, uma hora o tombo cai. E está caindo para vocês. E podem ter certeza, meus amigos, Bolsonaro vai entregar a pele de todo mundo para livrar a dele. Do Weintraub, a guerra entre a direita gengivuda para saber quem é que defende e quem é que não defende Weintraub. Já é comunista na Austrália. Weintraub, Gadiza, Cagargo Vlog, Capacho Vlog, Daniel Gado, Lisgado. Esse covarde, ele fez um vídeo criticando o Lisgado. Ele fez um vídeo criticando o Jair Bolsonaro. Quando recebeu muito dislike, aí mudou e começou a me atacar depois. Esses são esses caras aí. Então vocês estão tendo agora, meus amigos, aquilo que vocês fecharam os olhos durante tanto tempo, que eu avisei sem parar, e vocês fechando os olhos para defender um mito. E é o seguinte, até o senhor Luiz Belmonte, que é vice-presidente do novo partido de Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil. A estigado todo, Aliança pelo Brasil, um partido novo. Você sabe quem é Luiz Belmonte? Este cara financiava o Partido Comunista do Brasil. E ele é vice-presidente do novo partido de Jair Bolsonaro. E esse gado cego defende. Olha o ponto da loucura que esses caras chegaram. Vocês são traidores da própria consciência. Vocês nunca estiveram aí por valores, por princípio, pela decência, pela justiça. Vocês nunca tiveram por isso. Vocês tiveram para lucrar, para estar próximos do poder. E a fama, o dinheiro, os likes, deixaram vocês encantados. Procurem aí, não acreditem na minha palavra, não. Luiz Belmonte, escreva. Ele é vice-presidente do novo partido de Jair Bolsonaro. Ele financiava o PCdoB. Só você procurar. Agora, depois de ver vocês arruinando a reputação do Sérgio Moro, o que vocês fizeram é imperdoável. Bergado lá, fazendo esse tipo de vídeo. O senhor Gengivão. O que vocês fizeram é imperdoável. A Gadiza. A Tegadizei lá. A Bárgada. É só gado mesmo. O que vocês fizeram com o Sérgio Moro é imperdoável. Depois de ver vocês defendendo a sanção do fundão eleitoral, que vai permitir reerguer o PT, vocês sabiam que ele podia vetar. Ele foi eleito para vetar isso. Ele prometeu que iria vetar. E mesmo assim vocês mentiram, dizendo que se ele vetasse, ele levaria impeachment. Olha o que vocês estão fazendo agora. Depois de ver vocês defendendo uma emenda do Freixo, sancionada por Jair Bolsonaro, que foi o juiz de garantia, o cara sancionou, aprovou, atestou, assinou uma emenda do Freixo, do PSOL. E vocês defendendo isso. Da interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. E ainda mentindo, o senhor Bergado diz, ah, está vendo? Está fazendo essas buscas. E a apreensão quer dizer que Bolsonaro não tem controle nenhum sobre a Polícia Federal. Mentiroso, safado. Ele sabe muito bem que Alexandre de Moraes, através de uma liminar, blindou os delegados que estavam neste caso, antes mesmo que Jair Bolsonaro pudesse interferir. E ele disse que iria interferir. E vocês fechando os olhos para isso. Vocês vendo a Lava Jato, que acabou. Todos os delegados da Lava Jato foram trocados pelo novo ministro da Justiça. Trocou o Sérgio Moro por um cara que escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli, que é o senhor André Mendonça. Trocou mais de centenas de delegados. Foram 99 portarias. Foram 99 portarias que trocavam de um a cem delegados. Cada portaria. Trocou toda a cadeia de comando da Lava Jato. Acabou com a Lava Jato. Jair Bolsonaro acabou com a Lava Jato. E ainda sancionou as leis que blindam os políticos como a restrição na delação premiada e na prisão preventiva. Eu estou cansado de repetir isso daqui. E vocês sabem. Quem me acompanha aqui há bastante tempo, vocês sabem. A Lava Jato acabou. Todos os delegados estão afastados, trocados por ordem deste novo ministro. Dos novos superintendentes, etc. Que é o cara amigão deles. Para proteger o seu Flávio Bolsonaro. Vocês melaram a Lava Toga. Flávio Bolsonaro fazendo aliança com os petistas no Senado e ameaçando outros senadores para não ter a CPI da Lava Toga. Ela não aconteceu por causa de uma assinatura justamente para defender vocês que hoje são vítimas de busca e apreensão do Supremo Tribunal Federal. Era para isso essa Lava Toga. E vocês fizeram de tudo para melar. E por se omitirem do pedido de impeachment dos ministros. Quando o Toffoli paralisou o COAF a um pedido de Flávio Bolsonaro. Todo mundo não fala do Toffoli não. Impeachment do Toffoli não. Vamos falar do Gilmar. Aí começaram a olhar para o Gilmar. Quando o Gilmar Mendes pegou a relatoria do Flávio Bolsonaro. Não fala do Gilmar não. Não fala do Gilmar não, senão o PT volta. Por todos esses motivos, hoje eu quero que vocês se danem. É isso que eu quero. Tchau. Tchau. Tchau.